Olá pessoal, aqui é o Wilton do canal Wilton Drone, e hoje estou compartilhando um vídeo novo com vocês, e este vídeo foi filmado no local que será um condomínio aqui na cidade americana. Enquanto eu faço essa narrativa, vocês apreciam a paisagem. Viagem nesse lugar. Olha que lagão da hora. Será que é um peixe? Não? Deve ser uma sujeirinha. Olha um quiosquinho ali, e olha a imagem desse sol. E hoje o tempo inteiro eu vou mostrar para vocês de frente. Nós vamos subir lá no horizonte do nosso lado esquerdo. Vou mostrar para vocês essa imagem aqui, do jeitinho que está aqui, até o pôr do sol. E hoje, a pedido de um inscrito aqui no meu canal, ele falou para mim filmar as quadras, todas as quadras daqui deste condomínio, aqui do Quinta dos Romeiros. E lógico, ele falou para mim filmar uma específica, mas eu, para contentar todos os interessados e que aqui passaram a assistir meu vídeo, o que é isso aqui? Será que faz parte daquele laguinho lá? Não, lá é um lago, um tanque, né? Aqui é uma nascente d'água. Será que vão preservar isso aqui? Olha que bacana. Então, como eu estava falando para vocês, aqueles que tiveram a oportunidade de assistir meu vídeo e for um comprador aqui ou interessado, vai ver a melhor parte para comprar um lote aqui dentro deste condomínio. E olha aqui as casinhas aqui do Asta. Olha aí, já está na fase final. Aqui tem um muro, só que o mato está maior que o muro. Aqui, essas casinhas são muito top, né? Muito top essas casinhas aqui. Vamos ver. Já tem um postinho aqui. Será que tem fio? Vamos dar uma olhadinha aqui se tem fio. Vamos dar um torninho aqui agora. Não tem fio. Podia ser subterrâneo o cabo de energia, né? Mas não tem. Ainda não. Mas está bem avançado. Já tem uns par de vídeo aí desse local aqui. E vamos agora apreciar essas imagens. Muito verde. Vamos dar uma caranguejadinha por aqui. Olha aqui a Nascente. Nascente vai para cá também e vai embora. Sei lá que tem um ano que vai. Olha aqui. Será que eles vão preservar isso aqui, galera? Quem sabe? Põe aí nos comentários. Ajuda a enriquecer o conteúdo. E olha essa imagem. Nossa! Aqui já vai lascando o dedão no like. Que esse vídeo aqui está fenomenal. Todos os meus vídeos são fenomenais. Lógico, é eu que faço, né? E hoje não coloquei nenhum filtro. Nenhum filtro. Estou calente virgem aqui do drone. Está limpinho. Vamos dar um torninho aqui para me localizar onde eu estou. Eu estou lá adiante. Lá no horizonte. Depois vocês vão ver. Quem ficar aí comigo até o final vão saber aonde eu saí. E hoje, como eu falei para vocês, eu estou aqui na Quinta dos Romeiros, do lado direito desse loteamento. E olha aqui. O que é essa tubulação aqui? Deve ser de água pluvial, né? Olha só isso aqui. Mas isso aqui é gostoso, hein? Será que não é ideia para enxergar? E se eu entrar dentro desse tubo, hein? Será que eu perco o sinal? Pessoal, que da hora, hein? Entra aqui para a tubulação, hein? Acho que vai ter um dronezinho que entra dentro da tubulação e anda por tudo aqui, né? Que olha só. Olha que facinho que é. Literalmente eu estou dentro do buraco. Tem um papelzinho ali, um plástico. Olha só. Uma mão um pouquinho e pop. Vou sair daqui para ficar perdendo tempo aqui, que o meu intuito não é ficar entrando dentro do buraco que nem tatu. Meu intuito hoje aqui é costurar nesse loteamento aqui, mostrando de A a Z para vocês, ó. E principalmente para os interessados que compraram ou um futuro comprador aqui. Mas não estou ganhando um merchan não, hein? Se a Quinta do Romeiro quiser mandar um merchanzinho para mim aí, eu agradeço. Só que vizinho de vocês aqui, hein? Opa, o que é aquilo ali? Opa, 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 opa. O que é aquilo ali? Será que é um ovo? Parece um ovo? Um ovo de galinha desse tamanho? Hum, hum, o que é isso aqui? Não, sacola plástica. Sai fora, sacola plástica. Vamos andar, ó. Hoje ela vai fazer aquele voo rasteiro, 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 rasteiro. E eu estava pesquisando aqui na internet e vi umas imagens aqui toda florida. Aqui, ó. Vamos andar por essa vala aqui, ó. Só que o sol atrapalha um pouco, ó. Vamos rasgando aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem mais alguma parte aqui da capacitação aqui, ó. Da água, ó. Olha só isso aqui, galera. Isso aqui deve ser para fazer manutenção, hein? Ó, falei para você. Se eu entrava lá embaixo, eu saia aqui, ó. Olha só, literalmente, dentro do buraco de novo. Vamos dar uma olhadinha para cima aqui agora. Olha isso aqui. Oi, eu estou dentro do buraco. Opa! O rapaz falou para mim mostrar o H. É H13, mas não estou vendo H13. H1, ó. Ou ele se enganou ou eu me enganei, ó. Mas modesta a minha humilde opinião, hein? Aqui, deste lado, aonde eu estou, é o lado que tem uma visão mais bonita do local. Sem falar que nós estamos distante aqui daquela festinha do peão ali, né? E olha a imagem que a pessoa vai ter que te ver a casa aqui, hein? Aqui já tem um muro, ali tem o condomínio ali do... Esqueci o nome daquele condomínio ali. Mas é muito bacana, ó. Olha a vista que a pessoa vai ter aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Ó, vamos facear o muro aqui, ó. Ó, Drone. Fica olhando aí, daqui a pouco eu vou dar uma cacetada no muro aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos mudar, ó. Não falei para você que eu vou de A a Z. Ó, D, C. Mas não sei, o cara falou A13, é D1, C1. H13, né? H1. Olha aí a plaquinha, ó. E está tudo com esses... Com esses... Com esses tubos aí de capacitação, ó. C1, capacitação de água. Então, logo, logo, eles começam a rasgar tudo aqui, ó. E a outra parte desse condomínio é o lado de lá. Tem essa mata que divide, ó. Mas hoje eu vou focar nesse lado aqui, que é onde aí o seguidor do meu canal pediu para eu fazer a gentileza de filmar para ele aqui em detalhe essa parte, ó. E estou fazendo aqui por prazer. Olha o passarinho ali. Olha aqui, ó. Parte aqui, ó. Olha lá. G1. O que eu estava falando para vocês, ó. Eu estava vendo na internet umas imagens tudo florida. Mas não tem flor. Isso aí eu acho que foi em Photoshop. Opa, o que é isso aqui? Opa! Aqui a energia elétrica vai ser subterrânea, ó. O que é esse tubo aqui? Olha, tem uma cruz ali, ó. Vamos ficar quietinho aqui, longe daqui. Olha isso aí, ó. Será que não conseguem... Ah, é energia isso aqui, né? Ou é água? Eu estou desconfiado que seja energia, ó. Vamos dar uma olhadinha nesse pau aqui, ó. Está longe do pau. Vou dar uma encostadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhada dentro desse buraco aqui, ó. Ó. Que loucura. Nossa senhora. Não tem nada aí. Precisa se tiver um morceguinho aí. Babufe. Vamos rodar. Vamos andar. Vou sair lá no topo desse condomínio. Aqui deve ter o quê? Se eu não estiver falando besteira, uns 160 mil metros quadrados de loteamento. Se eu errei, você me desculpa. A 1 tem mais, ó. Passei arrancando faísca daí, ó. Então. Mas eu acredito que essas flores eram Photoshop aqui. Eu acho que era só um estilo de como vai ficar. Tem bastante plantação aqui já. Mas aqui no meu vídeo aqui não tem nada de Photoshop. Aqui é tudo real, ó. Até porque eu tiro... Eu acabo de filmar os meus vídeos. E eu não faço edição. Não faço... Não insiro cor, tonalidade, nada. Do jeitinho que sai do dronezinho. Põe aqui, ó. Pra vocês, ó. Então aqui só não é ao vivo. Porque depois eu vou fazer a narrativa. E libero no canal pra vocês. Opa, tem uma maquininha aqui, ó. Ah, mas deve ser as máquinas... Olha só que coisa linda. As máquinas que estão fazendo aqui a... Essa tubulação aí de água pluvial. Com certeza vai ter a parte... A rede elétrica. Vai ter aí a... A parte de esgoto. E agora, como sempre... Que eu adoro esses maquinários. Vamos dar uma passadinha por baixo aqui, ó. Não tem ninguém hoje. Não tem maquininha. Não tem segurança. Não tem nada. Olha o encanamento de esgoto aí, ó. Deve ser esse marronzinho aqui, ó. Olha que gostoso. Olha. Passa um jato aqui dentro, ó. E aqui tem essa tubulação preta aqui, ó. Que deve ser energia, né? Olha lá a festinha. Olha o inferninho da festa do peão ali. Aí quem estiver desse lado... Opa! Isso aqui! Tem um homem aqui, rapaz! Ixi! O que será que ele tá na mão ali? Ah, ele tá com o celular. Não vou chegar perto. Vou dar uma olhadinha. Olha, deve ser o segurança aqui das máquinas. O caminhão tá com a porta aberta. Olha lá. Vou chegar pertinho, ó. 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 Olha aí, ó. Parece que foi combinado, né? Mais um pouquinho de pegar na mão. Olha aí que bacana, ó. Gente, enfim. Nossa, o senhor, se tiver a oportunidade de assistir meu vídeo, um abraço pro senhor. Esse senhor foi muito simpático. Muito receptivo, hein? Ó, já tô na letra V, ó. E vamos passando aqui, ó. Ó. Vamos rodando, rodando, rodando. Aqui, esse condomínio vai oferecer aqui pros proprietários academia, espaço gourmet, pista de skate, quadra de tênis, quadra poliesportiva, quiosque. Olha, vai ver até a placa caída aqui, ó. Não vai passar nem a placa que derrubaram, ó. É um X, ó. O rapaz pediu pra mim ver o H. O H tá lá embaixo. Show de bola. Olha, esse lado aqui é top, hein? Churrasqueira, salão de festa. E a previsão de entrega é 24 meses após o lançamento. E olha aqui no topo, no topo do condomínio aqui, ó. Olha a imagem que vocês vão ter daqui, hein? Olha, é fantástico isso. Olha que delícia. Parece que a gente tá flutuando aqui agora, hein? Ó, olha só. Nossa, que sensacional, galera. Olha. O lançamento desse condomínio foi em março de 2022. E olha aqui, tem toda a represa da praia lá. Olha a imagem do sol. Olha essa plantação. O que será esse estalinho? É tudo fiopudo aqui, hein? Ó. No meu Instagram, eu coloquei que eu desci nesse buraquinho aqui, ó. Só que tava ventando naquele dia. E hoje já não tá ventando mais, ó. Parou. Eu fiz um videozinho antes, tava ventando, né? Aí fui fazer, ele parou o vento aí. Mas olha só que bacana, ó. Olha, parece que a gente tá flutuando aqui, ó. Muito da hora, né? E olha a imagem lá. Tá lá as casinhas. Tá lá a festinha. Aqui, ó. Olha só isso aqui, galera. Só aqui já vale um monte de like, né? Já vai lascando e dando like, ó. Olha só. Vamos fazer um alto zoom aqui. Não. Vamos ver se a gente tira uma imagem diferente, ó. Eu vou entrar aqui, ó. Olha só que imagem. Olha como que fica esses negocinhos aqui na lente do drone, ó. Olha só isso aqui, galera. Nossa, que show. Vamos dar uma olhadinha pra baixo agora, porque eu baixei aqui, mas nem sei o tanto que eu fui pra baixo. Olha só isso aqui. Dá pra encaixar o dronezinho aqui, ó. Vamos ver se a gente tira uma imagem bacana. Com o sol atrás de um negócio desse aqui, ó. Negócio seu pudo aqui, ó. Olha lá. Vamos achar um. Esse aqui, ó. Esse aqui dá pra não é subir o dronezinho, ó. Olha só que top, hein? Essa aqui já vale outro like, né? Eu vou querer mil like nesse vídeo. Nossa senhora. Quem me der, hein? Tem mil like aqui, hein? Ei, show de bola. Olha que fantástico essa imagem. Esse loteamento aqui, ele foi inaugurado em março de 2022. Lançado, né? Não inaugurado. Vamos fazer um alto zoom aqui, ó. Pra gente ver toda essa parte desse loteamento aqui, ó. Esse aqui, quem vem de baixo, que nem eu vim sobrevoando, é o lado direito. Quem vem por cima é o lado esquerdo. Lógico, é o contrário. Mas esse lado que eu estou filmando aqui, modesta parte, minha humilde opinião, vai ser melhor do que o outro. Olha o outro lado, é muito mais perto da festa, muito mais perto de vandalismo. Apesar que vai ser fechado, cheio de segurança, né? Mas, minha humilde opinião. Ó, o rapaz aí que acompanha no canal, ó. A quadra dele tá aqui, ó. H, ó. Mas não achei H3, eu não sei que for por quadra aí, mas tô vendo H1 aí. Mas aqui é sensacional, ó. E agora, sabe o que eu vou fazer? Vamos passar aqui no asta. Sabe o que é esse asta aqui? Associação do Centedo Americana. São dois módulos. Um e dois, ó. Um e dois. Já está todo pavimentado. São 162 e 210 unidades de cada módulo. Aqui, será que tem o quê? Umas 400 casas? Deve ter. Ó, vai ficar pro proprietário. Fazer seu murinho, a calçadinha, acho eu, né? Porque a casinha tá pronta, ó. Tudo asfaltado, ó. Que bacana. E aqui nós vamos entrar agora, aqui na... CR2 Advento. Também já tem um vídeo aqui que eu bisbilhotei tudo aqui, ó. Pra tudo quanto é lado, galera. Ó, e vamos passar aqui, ó. Ó, encolhe a perninha aqui, ó. Ó, a perna e a orelha. E onde que eu tô? Vocês querem ver onde que eu tô? Aqui, ó. Quer ver, ó? Até eu tô meio perdido. Eu tava aqui, ó. Não sei se alguém me pegou com a cadeirinha e levou o robô e eu. Opa, uns vaquinhos aqui, ó. Ó, vamos dar uma freada aqui, ó. Ó. Não é ABS, mas é boa. Olha aí, ó, a vaquinha, ó. Tudo vaca gorda. Ó aqui, ó. Deixei ela quietinha aqui, ó. Deixa eu achar onde que eu tô aqui pra eu ir fazer um... Um pozo bacana também. Quer fazer um pozo mostrando o sol. Hoje eu tô... Doidão. Hoje eu tô... Hoje eu tô com a tocha aqui, ó. Cadê? Onde é que eu tô? Cadê eu? Ah, tô ali, ó. Nem eu sei onde que eu tô. Olha, ó. Olha a imagem que eu tenho daqui, ó. Sentado na minha cadeirinha, ó. Dá uma olhadinha, ó. Vou tentar posar esse drone aqui, aí. Eu tô aqui, ó. Quer ver, ó. Olha a cabeça branca aqui, ó. Ó meu radinho, ó o óculos na cara. Vamos tentar posar esse drone aqui. Eu só posso posar na caixinha, duvida? Fica vendo aí, ó. Vou posar na caixinha e vamos ver esse sol, ó. Olha lá. Olha lá. Prepara, ó. Ó. Tum. Da hora. Mas não deu pra ver o sol, ó. Ah, tá de brincadeira. Galera, eu só peço que vocês compartilhem esse vídeo, divulguem, comente e aceitem sugestão pra voo, ó. Deixa eu tirar meu óculos, ó. Vou mostrar pra vocês mais um pouquinho desse sol, ó. Essa imagem eu não canso de ver, ó. Quer ver? Vamos sair da cadeirinha aqui, ó. Vamos pegar o dronezinho, ó. Levantar ele, ó. Olha aí, ó. Fui, galera. Bonito, né? Tchau, tchau pra vocês.